Olá, professor Montanha aqui com vocês, né? Direto aqui da minha cozinha, no Jardim Peri, Pórcio, uma horto florestal pra todo mundo. Fiz um primeiro vídeo sobre o que aconteceu na minha aula, coisas engraçadas, coisas bizarras. Recebi mais de 20 mensagens. Professor, mas você não lembra disso? Professor, mas e aquilo? E aí teve algumas coisas com freiras, né? Várias coisas, então resolvi gravar um vídeo só de coisas engraçadas que aconteceram com freiras na minha sala de aula. Quem me conhece, logo comigo aconteceu com freira. Vamos dar uma olhada na chamadinha e vamos dar uma descansadinha nessa época que a gente tá aqui, né? Vamos dar uma relaxada na mente. Ouve a chamada e ouve o que eu tenho pra te contar de engraçado. Então vamos lá, professor Montanha aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso canal da saúde, professor Montanha. Hoje um pouco de distração, né? Tá chegando aí as férias de julho, não sei que mês vocês estão vendo esse vídeo, mas estão chegando as férias, então vamos contar umas coisinhas coisas engraçadas, né? Então, primeiro caso que eu vou contar pra vocês é o caso da freira que colava. Ixi, meu Deus, né? Como que pode isso? A freira colava, colava. E ela vinha com a roupinha, com o hábito, né? A roupinha da freira chama hábito. Tá vendo como é cultura também? Os vídeos do professor Montanha, mesmo sem conteúdo, mas assim, pra distrair, né? Tem conteúdo, sim. A roupinha da freira chama hábito. E eu via ela com um esparadrapo branco debaixo da roupinha preta. Imagina se eu vou chegar lá, levantar lá a roupa da freira pra pegar a cola dela, né? Até todos os professores sabiam que a moça colava, né? Mas não é pecado na freira colar? Então, não sei se como é que a freira se estendeu com Deus lá, né? Lá no conventinho dela, não sei como é que funcionava. Mas eu, eu sempre falava pros alunos assim, olha, eu não pego a cola da freira porque eu acho que é pecado. Imagina eu chegar no céu, São Pedro, você, professor Montanha, acabou com a cola da minha freirinha, minha amiga, aí ele me manda pro inferno? Ah, aí não ia dar certo, né? Mas a freira colava. E o pior é que os outros professores também sabiam, mas o mundo ficava meio quieto, né? Pô, ela é freira, será que é verdade mesmo? Um dia eu levantei a lebre na sala dos professores, é mesmo, ela cola, eu já vi ela colando até com papelzinho, vê se pode, né? Uma freira colando pecadora. E aí eu contei, às vezes eu conto na sala de aula, olha, eu tinha uma freira que colava e eu falava brincando, né? E eu não tirava a cola dela porque eu achava que era pecado tirar a cola da freira, né? Pois então, aí acontece, depois os alunos acham que eu sou estranho, né? Aí eu falei isso numa sala, numa das faculdades que eu trabalhei, no curso de tecnólogo em radiologia médica. A menina foi lá, ah, não sei se foi tecnólogo, mas foi curso de farmácia. A menina foi lá, no dia da minha prova, ela não era freira, hein? Só um minutinho antes de começar a sua prova, eu vou até o banheiro. Ela foi ao banheiro, ela tinha, queridas, queridos, uma fantasia de freira. E aí com a fantasia de freira, ela fez a prova pra mim com a fantasia de freira, sabendo que eu não ia tirar a cola dela. Mas não precisava, que ela era uma excelente aluna. Ela é, não morreu. Ela é uma excelente aluna, né? Ela foi muito bem na prova e ela veio fantasiada de freira fazer a minha prova. Ah, vocês não acreditam? Então pera um pouquinho que eu vou mostrar pra você uma das poucas coisas que eu tenho prova do que eu tô falando. Viram a foto? É, viram a foto? Tá aí, ó. Vocês acham que tudo é brincadeira, que não existe, o som não tem até inventando. Eu não sou capaz de inventar umas coisas dessas tão esquisito que eu não sou capaz de inventar. Bom, é um outro caso, então, ó. Eu tinha numa outra faculdade uma freira que era uma excelente aluna. Inclusive de descendência polonesa, tinha mais de 50 anos, né? E eu tava dando uma disciplina de patologia, chegamos na aula de neoplasias, de tumores, né? E ela perguntou pra mim, que ela tinha dado uma lida, tinha visto, né? Que as moças que eram freiras tinham mais chance de ter câncer de útero do que as não freiras. O senhor podia me explicar, por exemplo, por que que isso acontece? Eu falei, claro que eu posso, né? Você é minha aluna, vamos lá, né? E ela era bem séria, sabe? Uma freira séria. Não é que nem aquela outra que colava, que não era tão séria, né? Aí o problema, qual é a explicação? É que como as freiras não têm relação sexual, elas têm menos contato com agentes microbiológicos externos, e elas têm uma proteção imunológica mais falha na região do aparelho genital feminino. É claro, quando vai no banheiro, quando vai num vaso sanitário, pode ter uma bactéria ali, pode ter uma contaminação, e ela não tinha essa proteção, visto que as freiras não têm relações sexuais. Mas eu não podia dizer isso, né? Na frente da sala toda, né? Não podia. Minha irmã é porque a senhora não faz sexo, não posso falar essas coisas, né? Ela é uma freira de senhora de idade, né? Aí eu lembrei da Bíblia. Nossa, a Bíblia tem tantas parábolas, né? Tantas correlações, imagens, casos. Eu falei, vamos arrumar uma dessa aí. Eu falei, irmã, quando chove, o espermatozoide encontra com o óvulo, e desenvolve o desenvolvimento embrionário, né? Porém, irmã, na sua vida ela não chove, né, irmã? Porque a senhora é uma freira. E ela entendeu, deu um sorriso, né? Tudo foi caminhando para um lado certo. E é mesmo verdade isso, né? Os tumores uterinos, eles dependem, eles acabam se desenvolvendo depois que uma bactéria ou um vírus introduz seu material genético no material genético da célula. Através de processos de conjugação, de replicação, depende do micro-organismo. E é por aí que desenvolve os tumores. E aí todo mundo meio que entendendo, num respeito muito grande. Era uma sala que tínhamos 70 alunos. Tinha só um rapaz, um único. Ele levantou a mão, fala, fala o que o senhor quer falar. Professor, a minha vida é um deserto, nunca chove. Oremos, né, queridos? Oremos. Ele tinha que chutar o pau da barraca, dizendo que na vida dele não chove nunca. Até falei pra dizer, é, mas quando chove no deserto, olha, é uma inundação, viu? Se preparem pra tudo, né? Mais um caso, né, de freirinha, atuando na minha aula. Logo comigo, logo comigo, professor Montanha, que às vezes não tem muito, né? Não mede muito o que fala, fica até chato às vezes. Mas eu tô tentando me controlar, viu, gente? E um último caso engraçado. Aí foi a última vez que aconteceu com freira. Faz tempo que eu não tenho uma dona freira, viu? Pelo menos nenhuma que aparece lá, que me diz que é freira e tá vestida de freira, né? Essa última também, a minha irmã de uma congregação mais, assim, também bem séria, fazia enfermagem, e eu tava dando anatomia. E a aula de genital masculino. Você imagina, professor Montanha, uma freira e o genital masculino. São três coisas que não podem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. E essa freira, há umas semanas antes da aula, ela falou pra mim que ela ia pro Vaticano, porque a irmã da congregação delas, que elas adoravam lá, que elas louvavam, ia ser canonizada. E ela tinha sido escolhida, no Brasil, a freira pra representar o Brasil lá no Vaticano. Ela era uma freira importante, ela tinha um radinho. Quando acabava a aula, ela falava, já acabou a aula. Aí vinha uma van toda insufilmada, levava ela embora, sabe? Ela foi, assim, bem top, né? E ela foi pro Vaticano, me mostrou fotos, me trouxe até um santinho, que eu tenho até hoje guardado, que o Papa abençoou, sabe? Ela era muito legal, tal. Aí chegou a aula de genital masculino. E eu já passei o final de semana inteiro pensando. Eu não posso falar pinto, eu não posso falar pinto, eu não posso falar pinto. Aquela situação, né? Com a folha que ela sentou na primeira fila ali comigo. E aí eu fui falando a aula. Não, porque o órgão, porque aquilo, né? Porque aquele outro. E, gente, a aula teórica rolou perfeitamente. Eu não falei pinto nenhuma vez. Aí fomos pra aula prática. E a aula prática de anatomia, lá com os órgãos, ainda era peça só. Tinha peça biológica na época. Olha como eu sou velho. E aquela peça biológica lá, um monte de pênis nas bancadas. Eu sei que era uma sala grande. Eu vi onde a freira ficou. Eu fiquei do outro lado da sala. Que feio. Se eu não quiser ajudar ela, olha que vergonha, né? São poucos os momentos que eu passo vergonha na vida. Pois bem. E aí a aula rolando. E aí na mesa da freira, ela tava com umas meninas lá, né? Era uma sala de enfermagem. Só tinha moças dessa vez, né? E elas riam, 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 né? Aí eu fui chegando perto, assim, com o ouvido. Aí de repente uma das meninas fala pra freira. É, irmã? E a senhora tinha que ver como fica feio quando ele fica duro. Aí eu fiquei pensando, mas que lazarenta essas alunas, né? Eu tomando o maior cuidado e ela falando essas coisas pra freira. Eu até fiquei pensando, né? Uma semana a freira tá com uma... beijando a mão do papa. Na outra tá com a mão aqui nos genitais. Olha, é só com o professor Montanha, né? O que acontece essas coisas, né? Ainda falei pra ela, olha, irmã, eu tomei tanto cuidado com a senhora, essas meninas não tomam, né? Só desculpa essas meninas. Não, professor, pode deixar. Elas são jovenzinhas. Elas têm muito que aprendem na vida. Pois bem, esses são os meus três casos, assim, que eu lembro, assim, de freira, né? Tem mais coisa, tem... Separar briga de aluno. Ih, essa aí também dá mais 15 minutos de vídeo-aula que só sobre isso. Espero que vocês sejam descontraindo um pouco. Espero que vocês continuem vendo minhas aulas no YouTube. Que é aula de besteira que de... O que aconteceu é uma aula, vocês assistem. Agora, aula com conteúdo que eu me mato pra fazer isso científicamente. Assiste as minhas aulas, gente. Aproveita o momento pra aprender. Um grande abraço. Agradeço o carinho a todos, inclusive, para essas minhas alunas freiras que todas devem estar vivas ainda. Elas não são... Não eram velhas o suficiente. Eu não sei que algo aconteceu de muito mal pra elas, tá? Grande abraço a todos. E lembre-se, hein? Toda quinta-feira, 5 horas da tarde, videozinha pra você. E aquela parte que eu odeio. Não aguento nem falar. Ativa o sininho pra você saber que eu tô colocando um vídeo novo. Dê um joinha. Ai, como eu odeio essa propaganda. Tchau, gente. Boa semana pra vocês todos. E aí, como eu tô colocando... E aí, como eu tô colocando...